Música Desfilando na área de coleta aqui da Serra e Vila Goa, nós temos esse touro que é a grande novidade do nosso portfólio, que é o touro Maceió TE da Água Boa. Esse touro que é proveniente do criatório do Ottoni Hernandes Verde e de propriedade dele junto ao seu Marco Antônio Pascoal. E dentro do Nelore nós temos que ter opção de touros de um currículo diferenciado e com grandes raçadores no seu pedigree. O Maceió é a continuidade da genética direta do 1646, que é o pai dele, numa matriz que é Legate. Legate MJ das Olhos d'Águas é Iguaçu. O Maceió herdou do 1646 essa estrutura muito forte, uma musculatura bem proeminente na sua paleta, há prumos totalmente corretos, essa caixa, essa estrutura que provém da linhagem Lengruber através do 1646, que é seu pai. Outro ponto interessante nessa carcaça moderna do Maceió é que a proporcionalidade em comprimento de carcaça com bom arqueamento das suas primeiras costelas é um touro de uma carcaça bem equilibrada e bem moderna. Isso vem do 1646. Um outro ponto espetacular do Maceió é a sua conjuntura de musculatura de posterior. Principalmente no bom comprimento de garupa através do osso sacro mais plano e comprido. Essa característica da garupa mais corrigida, que a gente diz no campo, é provendo da linhagem Iguaçu através da sua mãe, que é Legate. Todos esses aspectos, esses atributos que aliam carcaça moderna com um ótimo padrão racial é um touro que está aqui na coleta e pensando que vai coletar. É um touro que tem um libido muito forte, é um touro que, além dessas características econômicas e características de conformação de carcaça, é um touro de uma pelagem firme, há prumos totalmente perfeitos, um touro de funcionalidade. Todos esses aspectos fazem com que o Maceió seja uma das grandes opções nos mais diversos acasalamentos, em especial para utilizar o Maceió naquelas fêmeas da linhagem visual, nas filhas do Fajardo, nas filhas do Big Bang, que necessitam de uma maior conformação de carcaça, principalmente com o melhor conjunto de musculatura de posterior. É um dos melhores filhos do 1646, que diz no aspecto de ótima carcaça, aliado a um ótimo padrão racial. Parabéns ao criatório do Tony Verde, parabéns ao Marco Antônio Passual, que é sócio desse touro, em nós podermos disponibilizar, através da inseminação artificial, e democratizar essa genética desse jovem reprodutor, e destaque absoluto aqui no portfólio da CRV Lagoa.